Eu vou trazer agora a reportagem que eu tinha prometido da Dona Helena, 85 anos de vida. Com essa idade ela precisa da cadeira de rodas pra se locomover, mas a Dona Helena está vivendo um drama porque a cadeira de rodas dela sumiu. Repare, ela tá na praia aqui e ela vai lá molhar os pezinhos, ó. E ela tá na cadeira de rodas. Dona Helena é de Santos, só que ela foi pra Itaiaim, no litoral paulista, pra passar a virada do ano com a família. Como a cadeira é muito grande, a família combinou pra um motorista de aplicativo fazer o transporte de Santos até a casa do tio da Dona Helena em Itaiaim. Só que até hoje o motorista não chegou e a Dona Helena está sem a cadeira de rodas. Você imagina o desespero dessa senhora que depende da cadeira de rodas pra fazer tudo. Essa cadeira tem que aparecer, minha gente. Já falei isso no começo do programa aqui. Se ela não aparecer, nós vamos arrumar uma outra cadeira pra lá. Mas sem a cadeira ela não vai ficar. Roda a reportagem, vamos ver. Sem a cadeira de rodas a minha avó não consegue se locomover, não consegue tomar banho, não consegue fazer nada. Revolta e decepção. São as palavras utilizadas por Vinícius, neto de Helena de Lima Amorim, de 85 anos. Não é a mesma coisa do que você sumir com um presente de Natal, uma garrafa de champanhe, alguma coisa que normalmente se manda pelo aplicativo, né? O jovem relata que a avó, que utiliza uma cadeira de rodas, viajou para passar o Réveillon em Itanhaém, no litoral paulista, na casa do tio. Como a cadeira de rodas não cabia no carro da família, eles solicitaram o serviço de entrega por aplicativo. O equipamento deveria ser levado de Santos para Itanhaém. A gente deixou a cadeira com ele, ele seguiu a viagem e a gente ficou aguardando. Cerca de duas horas depois, o meu tio entrou em contato com a gente perguntando sobre a cadeira que não tinha chegado. Foi quando a gente abriu o aplicativo e viu que a corrida já tinha sido finalizada pelo motorista sem ter entregue a cadeira. A família, então, passou a entrar em contato com a empresa responsável e nada da cadeira de rodas aparecer. A gente está na esperança da ligação do motorista para ele retornar a cadeira para a gente. O Neto, então, postou a situação nas redes sociais com a intenção de que a cadeira de rodas aparecesse. E, mais uma vez, nenhuma resposta. No último contato que a gente teve com o aplicativo, eles disseram que estavam tentando contato com o motorista. O motorista mesmo entrar em contato com a gente para fazer a devolução dessa cadeira. Segundo o Neto, como a cadeira não chegou na data esperada, Dona Helena precisou passar um dia todo na cama. Ela queria muito passar o dia na praia, mas não conseguiu ver o mar nem da varanda. A família, então, precisou alugar outra cadeira para que a idosa conseguisse sair da cama. Dona Helena está na cadeira de rodas há quatro anos após sofrer uma queda. A cadeira de rodas é um meio de locomoção de alguém, são as pernas de alguém. Então, você está privando uma pessoa de viver. A família registrou um boletim de ocorrência na delegacia eletrônica, informando o sumiço da cadeira que é essencial para que a idosa se locomova. E ainda espera que o motorista devolva a cadeira que não é dele. Perfeito. Atenção, atenção. Ok. A notícia acabou de chegar. A cadeira foi encontrada, vai ser devolvida para Dona Helena. O motorista que estava com a cadeira. Deu muita repercussão. A gente fez uma chamada da reportagem aqui no começo do programa. Inclusive, as pessoas entraram em contato. Muita gente querendo doar a cadeira de rodas para Dona Helena. Não vai ser necessário porque a cadeira dela foi encontrada. É isso? Graças à repercussão do caso, a comunidade se movimentou e a cadeira foi encontrada. Gustavo Amorim, outro neto da Dona Helena, encontrou, ok, já com o rapaz que estava com a cadeira. Perfeito. Conseguiram encontrar a cadeira da Dona Helena. Olha só como é importante a gente colocar uma reportagem no ar aqui. O motorista não quis dar nenhuma explicação, disse apenas que não encontrou o endereço para fazer a entrega, mas a cadeira está sendo levada para ela neste momento. Neste momento, a cadeira está sendo... Olha lá, a cadeira está sendo levada. Chegou uma foto para a gente agora, pode me dar a foto. Olha aí, a cadeira de rodas no porta-malas do carro. A cadeira vai ser entregue dentro de instantes para Dona Helena. Boa notícia, eu acredito na força do jornalismo da Record.